Música Iniciar o meu mundo Virei para ti Diz-se o Senhor Jesus, tomai e comei Este é o meu corpo que é partido entre vós Fazer isto todas as vezes em que comerdes em memória de mim Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã Aqui a minha vida, ó Deus O meu coração entrego a Ti A minha luz levarei Eu te segurei pra sempre E sempre A levei o ladou Eu te segurei pra sempre E sempre Eu te seguirei A minha vida, ó Deus Eu te seguirei pra sempre E sempre A levei o ladou Eu te seguirei pra sempre E sempre Eu te seguirei Eu te seguirei pra sempre Eu te seguirei pra sempre Eu te seguirei pra sempre Que a tua presença A minha cruz levarei Eu te seguirei pra sempre E sempre Na alegria e na dor Eu te seguirei pra sempre E sempre A minha cruz levarei Eu te seguirei pra sempre E sempre Na alegria e na dor Eu te seguirei pra sempre E sempre E eu também E sempre E sempre E sempre A alegria e na dor Eu te seguirei pra sempre E sempre A minha cruz levarei Eu te seguirei pra sempre E sempre A alegria e na dor Eu te seguirei pra sempre E sempre Eu te seguirei pra sempre E sempre Eu te seguirei pra sempre E sempre Eu te seguirei pra sempre